Oi, eu sou o Diego, tenho 34 anos, hoje é meu aniversário e esse é meu quarto. Mano, que apresentação bem tosca, pai. Bom, hoje eu completo 34 anos de vida, parabéns pra mim, pai, cê é maluco. E quando a gente vai fazendo aniversário, os anos vão passando e parece que não é mais tão emocionante o dia do seu aniversário, tá ligado? Quando a gente é um catarrenta, a gente fica contando os dias, fica na expectativa e fica na maior emoção. Mas depois a gente vai ficando velho, ah, beleza, é só mais um dia aí, a gente nem quer comemorar muito com o churrasco e tal, nem nada, né? Mas pode ser que seja uma fase. Eu não tô gostando muito dessa fase não, hein? Eu gostava mais quando eu ficava vibrando nos dias do meu aniversário. Pra mim, o dia do meu aniversário era como se fosse o dia mais mágico do ano. Era como se fosse o dia especial. Era como se fosse aquele dia que eu estava brilhando. Segundo as regras do primeiro Power Black, pra quem não sabe quem é Power Black, é o meu grupo de dança, né? Meu antigo grupo de dança. A gente tinha um dilema, que no dia do seu aniversário você era tipo um imortal. Você tinha superpoderes, todo mundo tinha que fazer o que você quer, fazer o que você gosta, tinha que te agradar. Se você falasse 2 mais 2 é 5, você estava certo, porque era o dia do seu aniversário. E com o tempo isso foi mudando, né? O Power Black acabou, né? Estamos só com a força só. E aí, o dia do aniversário foi passando, foi ficando diferenciado. E a gente... Eu digo mais por mim, né? Eu comecei a comemorar mais o meu aniversário junto com a minha coleção. Parece que é uma cisma minha. Em todos os dias do meu aniversário eu salvo o jogo Gunstar Heroes pra Mega Drive. Que é o jogo que eu mais amo. Então esse jogo aí pra mim parece que não pode faltar no dia do meu aniversário. E esse jogo aí é insano. Só que eu sempre mostrei a minha coleção... Tipo assim, eu sempre venho aqui no meu quarto... O pessoal não sabe porque eu não falo isso, mas eu sempre venho aqui no meu quarto e começo a ver quais são os ítens que eu adquiri de um aniversário pro outro, né? E como eu faço o aniversário no final do ano, faz todo o sentido biológico da coisa, né? Inclusive meu cabelo, ó... Eu ia cortar ele hoje, ó... Mas eu não consegui cortar, porque meu cabeleireiro tá bêbado. Ele bateu a nave, cara. É, caramba! Ele tá emocionado lá. E aí eu deixei pra última hora, mas aí ele não veio trabalhar. Aí eu me lasquei, né? Então se fode aí. Vamos passar o... Passar o aniversário com esse cabelo assim mesmo. É, cara, ainda nada, ó. Like no meu rabo aí. E eu vou mostrar pra vocês aqui alguns acessórios da minha coleção que eu... Que eu adquiri, né? De um aniversário pro outro. Alguns eu não vou lembrar, mas... É... Tomara que dê certo o que eu for falar. Porque tem alguns aí, algumas datas eu confundi. Tem aqui alguns Super Pro 2 que eu lembro que o Portugui ele me deu. Agora eu não sei qual foi que ele me deu. E só muda um detalhezinho da caixa, mano. Aí lascou, mano. Olha, parece que essas caixas é até igual, mas elas não são. E se eu virar a caixa assim, ó. Vira. Viu? Tá vendo? Dá pra ver melhor. Teve um outro que o tiozão da casa do videogame também me deu. Agora eu não sei se é os de baixo ou é os de cima. Eu sei que tá aqui, ó. E aí tipo, só muda o detalhezinho da caixa. Isso foram as aquisições desse ano aqui. Aí quem mais? Ah, a gente tem aqui também alguns adaptadores que eu peguei no evento. Uma Mega Key que a minha tava quebrada. Eu arranjei outra. Tem essa Mega Key aqui que eu não tinha na coleção. Ela também é nova, né? Eu peguei aqui um outro CD Plus desse aqui. O cara tava vendendo baratinho. Eu peguei outro cartinho desse aqui. Inclusive eu tenho um desse pra vender. E o que mais? Ah, esse aqui. Puxa, como é que é o nome da loja do menino lá, caramba? Que eu esqueci. Eu fui lá na loja dele buscar lá, caramba. Ai, caramba. Esqueci o nome dele, mano. Ele foi o mesmo. Esse aqui eu comprei, né? E lá na lojinha dele. A loja dele foi até assaltada, cara. Esqueci o nome dele. Caralho, deu um branco aqui. Mas ele me deu esse outro aqui, ó. Star Fighter 3, ó. Esse aqui ele já tinha me dado. Puta, eu vou esquecer. Porracha, esqueci seu nome. Perdoa aí, mano. Ai, caramba. Esqueci, mano. Caramba. O Alex, da Game Tech Zone. Fui lá, eu comprei esse aqui lá na loja dele lá. Foi um controle arcade. Diferenciado. Olha o tanto de botão que esse controle arcade tem. Nem saiu o vídeo dele no canal ainda. E ele usa pilha, hein? Epa, esse controle é diferenciado do rolê, mano. Um dos últimos índices que chegou na coleção, né? Primeiro peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like, que isso me ajuda demais, gente. É chato ficar repetindo isso, mas tem que falar. Porque às vezes o pessoal esquece de deixar o like só porque ninguém falou pra ele deixar o like. Então, falando agora, de repente, Deus até toca no seu coração agora e você deixa o like. Eu peguei aqui esse cabo RF, né? Esse cabo, esse adaptador RF. Bem simplesinho. Peguei esse outro também no blister. Ambos lacrados, bonitinho. Né? Também esses Everdrives aqui. Deixa eu ver se tem algum cartuchinho novo aqui dentro. Ah, esse item aqui ninguém sabe. É tipo uma caixa de madeira do Mega Drive. Pra você colocar cartucho. Tem um monte de mambinha. Esses dois Everdrives aqui também, que são mais do mesmo, né? Mas são diferenciados, o chip é diferenciado, o cartucho, a altura. Um é mais alto que o outro, assim, no rolê, tá ligado? Então, é uma coisinha de se mostrar. Dessa parte aqui, acho que tem... Ah, peguei aqui um controle desse aqui, ó. Esse controlezinho verde. Controle verde de Mega Drive da Hyperkin. Poucas pessoas já conhecem, hein? Essa caixa, ela tem um detalhe azul. Essa não tem. E essa tem. Só que essa muda o letreiro de cima. E essa daqui também muda o letreiro de cima. Respeita a minha doença, pai. Nós temos esse problema. De um aniversário pro outro, a gente sempre acaba pegando vários controles, né? Vários itens novos. Esse controle arcade também. É... É... Foi uma das últimas aquisições também. Eu cheguei a mostrar ele nos quadros do jogando videogame normalmente, né? O controle Touch Turbo. Que esse controle aqui é de Touch, né? Tem vídeo dele aqui no canal. Né? Temos aqui o Speed Pad. Esse Specialized aqui. Esse aqui eu não cheguei a fazer vídeo no canal, né? Mas tem. Um abraço aí pro Alexandre Basto. Foi ele que me deu esse controle aqui. É... O que mais? Esse controle aqui que ele vem tipo uma antena parabólica. Esse controle é mó brisa. Né? Eu gostei dele pra caramba. Né? Tem o controle Rinoceronte do Mega Drive. Que é esse controle aqui, ó. Diferenciado no rolê. E... Teve um outro aqui que o Borracha me deu lá. Pô, vou esquecer. Esse cara não vou lembrar o nome dos Borrachos do dia não, mano. Desculpa. Perdoe eu, pai. Perdoe eu. Mas, ó. O Borracha me deu esse controle aqui, ó. Que foi ele mesmo que fez, ó. Você acha que o cara tem problema? O cara colocou dois direcionais no controle. Esse controle é pra jogar Xenocrisas, cara. E, tipo, o controle tá ali, ó. Mas a poluição visual é tanta que você jamais vai perceber que tem um controle ali, pai. Parece? Você acha que tem um controle ali? Não tem um controle ali, mano. Mas, tipo, a gente tá aqui, ó. E o controle tá aqui, ó. É, caramba. É disso que eu tô falando, ó. E a câmera ajuda, né? Ah, detalhe. Essa câmera nova aqui. Deixa eu ver se dá o foco. Não sei se deu o foco, porque eu não tô olhando pra ela. Mas essa câmera nova, ela tem um... Como é que fala? Ela é diferenciada no rolê. É a câmera de um ano também, que a gente comprou aquisição nova aqui pro canal. Eu acredito que tenha mais ítens. Mas eu acabei não vendo, né? Tem esse controle de nave aqui que as oportunidades tá voando, né? Deixa eu colocar aí pra voar. É, cara aí. Aqui na coleção não pegamos mais nada. Ou até entrou alguns itens novos, mas também não vou lembrar. E agradecer demais aí toda a galera aí que tá acompanhando o canal. Que participa dessa alegria. A gente meio que focou agora nas atividades online na internet. Temos lives todos os finais de semana. Essa é a minha alegria. Comparado a outros anos que a gente sempre tá com mais gás, mais disposição. Acho que eu tô ficando tiozão. É, cara aí. Daqui a pouco eu vou virar um colecionador barrigudinho. Pai, confia. Bom, vamos lá. Que o meu aniversário tá só começando. Esse vídeo tá sendo estreado nove horas da manhã. Minha vida tá em perigo. E no vídeo de amanhã eu falo pra vocês o que foi que aconteceu no dia do meu aniversário. Beleza? É nóis, galera. Tamo junto aí, ó. Parabéns pra mim, pai. Uhul! Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo e no encontro do mais raro com muito sorriso e alegria, eu vou procurar continuar vivo, né, pai? Bom, se você quiser me presentear, considere se tornar um membro ou ajudar mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, borracha, porque hoje é meu aniversário. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!